Não tem casa pra morar, ou a pessoa tem toda a rua Não tem casa pra morar, vou pedir para o chão Todo mundo vai despertar, eu vou queimar desse gongar Ou a criança vai lutar, com a força de manjar Se é tiro de beira, ou com a força da marinha Mas o que não vai ajudar, vai ajudar mais esse espreiro Que pede nesse gongar, eu vou querer abaixá-la Para ele ajudar, abençoando esse espreiro Dentro do seu caso, ou abençoa essa perna Casa branca onde está, com a força da grande salva Para todo o povo, vai ajudar mais esse espreiro Adorei as almas, para as almas Que caboclo Que caboclo Que matem a sua Oh meus caboclo Que matem a sua Que matem a sua Que matem a sua É de lá ou é de cá A rolo e a cobra Que pinto sabiá Em São Caboclo São da tribo do Cajá Oh meu irmão Que matem a sua Falange Que sês filhos Vai ajudar Oh meu irmão Que matem a sua Falange Que sês filhos Que matem a sua аксим Que matem a sua Vá ajudar Ih 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 Ã Ilumino schwer 鉄塔 nes Estrela da Segunda Plipola De Queizens Mega Quais bug tir energized deliver monument exempl O Zambi maior, o Zambi menor Clareia, clareia, esse Zambi menor Deixa os capôs trabalhar Clareia, clareia, esse Espelho Que pede ajuda no Congar Eu vou jogar, eu vou jogar flores Eu vou jogar, eu vou jogar Eu vou jogar flores do mar Eu vou jogar Foi um pedido que eu fiz Foi para a deusa do mar Ela atendeu meus pedidos Eu prometi, vou pagar Foi um pedido que eu fiz Foi para a mãe e o mar Ela atendeu meus pedidos Eu prometi, vou pagar Se a minha mãe era saluba Naná É o reixá Mais velho da senha Naná Oi Naná Buruque Olha seus filhos Oi Naná Que eu quero ver Oi Naná Buruque Olha seus filhos Oi Naná Que eu quero ver Vem tu Mas que ventania Epa, eu ia Vem tu Mas que ventania Viançã é nossa mãe Viançã é nossa guia Viançã é nossa mãe Viançã é nossa guia Vem tu Vem tu Mas que ventania Vem tu Mas que ventania Vem tu Mas que ventania Vem tu 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 Mas é as águas da minha mãe, Oxum As águas que rolou na cachoeira Mas é as águas da minha mãe, Oxum Mas como é lindo de se admirar As águas da cachoeira descarrega, fide Oxalá Mas como é lindo de se admirar As águas da cachoeira descarrega, fide Oxalá As águas da cachoeira descarrega, fide Oxalá